Oh, remexa, remexa, dança, remexa, remexa bem Mão na cintura e mexe, assim anjo também, também Big boy, big boy, se ligue big boy Eu vejo a luz que vem de lá Vejo a luz que tem fé em Deus, vai cantar Luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo sacode, balança Big boy, que vem de lá Vejo a luz que vem de lá Rádio Cruz, a L Já conquistou Tira o pé do chão Jerry Coringa do Comando Derruba, vai É pra sacudir É pra sacudir Sacode, sacode, sacode A falta, é pra É pra É pra sacudir Não se encade Boa!